O diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri, participou do evento Saúde em Campo no Paraná. A mesa redonda propôs iniciativas e estratégias conjuntas para enfrentar o cenário de redução nas coberturas vacinais no Paraná e no Brasil, principalmente da Covid-19, e contou com a presença de gestores e profissionais da área, dos municípios e do Estado. Nós estamos vivenciando um momento onde o interesse pela vacinação vem se perdendo por diversos motivos, especialmente pela baixa percepção de risco. As pessoas não se sentem mais ameaçadas pelas doenças que no passado faziam tantas vítimas e adiam, e postergam, e questionam o valor das vacinas. É papel de nós, profissionais da saúde, no sentido de recuperar essas coberturas vacinais, dar informações claras, objetivas para a população. Não perder oportunidades de vacinação em todos os momentos, conversar sobre a importância, vacinar essas crianças, adultos, adolescentes, em qualquer visita a serviço de saúde, para que a gente possa recuperar esse status que nós já tivemos, um dos países que mais vacina a sua população, um dos melhores programas de vacinação do mundo, é o nosso, que precisa ser recuperado. Segundo os dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações, desde a chegada da Covid-19, em março de 2020, nenhuma das vacinas preconizadas para a rotina das crianças menores de 2 anos de idade, elencadas no Programa Nacional de Imunizações, atingiu 90% de cobertura vacinal no Paraná. São elas BCG, febre amarela, hepatite, A e B, meningococcia C, pentavalente, poliomielite, rotavírus humano e tríplice viral. A assessoria informou ainda, o imunizante que previne contra a hepatite B fechou 2021 com a menor cobertura desde 2015, somando apenas 58,67% do público-alvo imunizado. Neste ano, o indicador está em 64,14%. Renato explica sobre a volta de doenças já erradicadas pela hesitação de vacina. Disse também que 70% somente das crianças com menos de um ano de idade estão com as três doses completas. Duas doenças aí têm nos preocupado por demais, que é a poliomielite e o sarampo. O sarampo, que nós já havíamos eliminado a sua circulação aqui nas Américas desde 2016, nós recebemos inclusive a certificação de eliminação do sarampo, voltou em 2018. Casos no região norte do país, depois no sudeste, recrudeceram a doença aqui. Hoje ainda nós temos quatro estados endêmicos. Amapá, Pará, São Paulo e Rio de Janeiro, com casos confirmados recentemente. A poliomielite, o Brasil, é colocado novamente no cenário mundial como um país de alto risco de reintrodução da doença. Por incrível que pareça, nós estamos falando de volta de paralisia infantil, doença que fazia flagelos, mais de mil casos de crianças paralisadas por dia no mundo todo. É mais do que importante que a gente recupere essas coberturas vacinais. Na luta contra a Covid-19, mais de 700 mil paranaenses não tomaram nenhuma dose. Profissionais da área da saúde recomendam, todas as pessoas que possuam doses em atraso ou ainda não tenham se vacinado contra a doença, devem procurar uma unidade de saúde e agendar a sua imunização. As vacinas estão disponíveis nos 399 municípios do estado.